Senador, boa tarde. CPI já está indo ao fim. Semana que vem vamos ter o ministro Marcelo Queiroga novamente. O que o senhor espera dessa nova convocação dele, principalmente agora com o advento da Copa América? O senhor acha que ele vai prestar mais esclarecimentos à vinda dele aqui? Olha, eu confesso que tenho expectativa de que o presidente da CPI repense a convocação antecipada do ministro da saúde, doutor Marcelo Queiroga, para a próxima terça-feira. Isso é uma clara intromissão, um claro impedimento ao trabalho do ministro da saúde. Não há nada que justifique a antecipação da vinda do ministro da saúde à CPI nesse momento. Nós ainda teremos a oitiva de outros servidores, a oitiva de governadores e provavelmente de prefeitos no âmbito da CPI. O requerimento que reconvoca o ministro Queiroga já foi aprovado, mas a expectativa que se tinha é que, com o avançar das investigações, se fizesse a convocação dele para um momento mais ao final. Ele antecipa a convocação do ministro para esse início de semana, para a próxima terça-feira. Eu fiz um apelo ao presidente Omar Aziz. Deixe o ministro da saúde trabalhar, fazer um enfrentamento à pandemia. A CPI não pode servir de impedimento ao trabalho do ministério. Não pode servir de constrangimento às pessoas. O trabalho está sendo feito. Eles estão trazendo o ministro aqui em razão dessa decisão do governo em relação à Copa América. Mas não fazem o mesmo enfrentamento, não fazem a mesma crítica em relação a outros jogos que estão acontecendo. Não estou dizendo que defendo Copa essa ou Copa aquela. A questão não é essa. A questão é que membros da CPI estão tentando intervir em Ceara, que não é a Ceara da CPI. A CPI está se tornando uma CPI absolutamente ilegal, porque na medida em que o tempo está passando, nós estamos vendo ferido no âmbito da CPI um dos requisitos formais para a instalação de uma CPI, que é para investigar fato determinado. E o que nós estamos observando é que eles querem dar à CPI uma condição de apurar fato indeterminado. Então, com todo respeito, espero que o presidente reflita e deixe o ministro da saúde trabalhar. Deixe o ministro da saúde continuar fazendo exatamente o que está fazendo. Adquirindo vacinas, distribuindo vacina, garantindo mais atenção à saúde dos brasileiros. Eu não pedi para colocar o governador no final da fila, eu pedi para colocar no começo. Não é final da fila. Vossa Excelência se colocou lá na quinta-feira. Eu por mim trazer na terça-feira, que é muito mais grave a acusação que pesa contra ele, do que vossa Excelência está justificando para trazer o ministro Marcelo Queiroga. Não, 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 não faça isso, senador Marco Rogério. Faça, porque é fato, ué. Não é isso, senador. Qual a razão, Vossa Excelência, não antecebe quando vai vir aqui do ministro? O governador não está aqui, não só ele, todos os outros. Ok. Tá bom? Não é, não faça isso. Que venha. Mas tirar o ministro da linha de frente, do combate, para vir aqui na próxima semana, com todo respeito... Peça para ele não mentir dessa vez. Peça para não mentir. Senhor presidente. Para concluir, senador Luiz Carvalho. É importante. É importante, senhor presidente. Vossa Excelência não tem autoridade... Vossa Excelência, Vossa Excelência aqui... Vossa Excelência não tem autoridade para dizer que ele estava mentindo. Você vai vencer, eu não tenho. Vossa Excelência não tem autoridade para dizer que ele estava mentindo. Respeite o ministro, respeite os depoentes. Vossa Excelência se age como se fosse... Você não respeita ninguém, rapaz. Mais uma vez. Você não respeita ninguém. Não, Vossa Excelência respeita. Eu estou dizendo que dia 8... Eu tenho tratado todos com respeito aqui. Todos. Não, não. Agora... Você não trata com respeito. Não é isso, senhor presidente. Não está dizendo questão. Eu estou dizendo que dia 8, ministro Marcelo Queiroga, você está dizendo... Não, o senhor tem que deixar ele trabalhar. Ontem à noite, eu vi... Eu vi ele dando uma entrevista ao lado. Pela primeira vez... Aliás, o presidente Bolsonaro não se dignou a ir, há um ano e pouco... Vossa Excelência sabe o que estava acontecendo lá? Ele foi lá, sabe o que? Anunciar a Copa América. Mas ir lá para tentar ligar ou comprar uma vacina, não foi. Vossa Excelência está realmente muito desatualizado. Vossa Excelência não tem noção do que estava acontecendo ontem no Ministério da Saúde. Vossa Excelência mudou. Nós continuamos com a impressão de que não há ministro da Saúde. Porque a doutora Anice Yamaguchi, ontem ela era favorável e veio aqui e falou. Não, não, não. Ela não veio... Está 1 a 0 para vocês? Não, ela não veio a razão disso. Está 1 a 0. Não veio. Senador, Elcio Franco também virá a CPI. O senhor acredita que ele pode esclarecer, inclusive, o que está acontecendo em Manaus? Olha, o secretário Elcio Franco, acho que a vinda dele está dentro do cronograma de trabalho da CPI. Acho que é importante. Ele pode trazer muitas informações. Agora, com relação ao que aconteceu no estado do Amazonas, me parece que a situação já está bem clara. Ali, quem mais sabe do que aconteceu no estado do Amazonas é quem é do Amazonas. Especialmente os senadores do Amazonas. E nós vimos debate acalorado entre senadores do Amazonas, onde eles dizem claramente o que houve lá. O que houve lá foi falta de gestão. Palavras dos dois. Tinha dinheiro. Tinha recurso. O que não tinha era uma gestão eficiente, com planejamento para enfrentar aquela situação. Agora, virá também, na próxima semana, o governador do estado do Amazonas, para responder sobre acusações gravíssimas que pesam com relação a ele e ao seu governo. Eu acho que a vinda do secretário aqui é importante. Ela pode acrescentar alguns elementos, mas os esclarecimentos que a CPI precisa ter, as evidências que a CPI precisa ter, parte estão nos documentos encaminhados e outra parte, penso, que virá do depoimento do governador do Amazonas e dos secretários de saúde. Tanto o atual secretário de saúde, que está preso, quanto do ex-secretário executivo da pasta da saúde do Amazonas. Em relação ao Amazonas, qual a expectativa da vinda do governador para a CPI? Olha, acusações gravíssimas pesam contra o governo do estado do Amazonas. A operação da Polícia Federal hoje foi um desdobramento de outra operação e houve ali pedido de prisão do próprio governador, pedido de afastamento do governador, houve busca e apreensão na primeira ação e hoje, novamente, busca e apreensão na casa do governador, a prisão do secretário estadual de saúde do Amazonas, prisão de empresários do estado do Amazonas, suspeita de contrato fraudulento, superfaturado, desvio de finalidade, entre outras acusações. Então, a vinda do governador aqui e dos gestores da pasta da saúde do estado do Amazonas é uma medida que se impõe à CPI, porque nós estamos diante de acusações gravíssimas e evidências apresentadas pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União. Acho que são fatos graves e que devem merecer toda a atenção e prioridade no âmbito da CPI. Por fim, senador, quais são os passos agora que a CPI deve encaminhar? Eu acho que a CPI, assim, tirando essa narrativa estéreo, eu disse ontem, a CPI já cansou. A CPI já cansou. As pessoas que estão acompanhando vêem o tempo todo a CPI rodando em circo. É cloroquina, é carta, é uma narrativa interminável. Gabinete paralelo. Agora, onde está a prova? Onde está a evidência de ato administrativo que tenha importado realmente em uma situação que possa ser caracterizada como ato de improbidade ou crime de responsabilidade? Porque narrativa não alimenta relatório de CPI. Narrativa não gera ação penal. Narrativa não gera ação civil pública. O que gera ação civil pública são evidências, são provas do ato de improbidade. O que gera ação penal são provas, evidências para a instrução da acusação penal. Crime de responsabilidade do presidente tem que ter prova, tem que ter evidência. E na ausência dessas provas, dessas evidências, eles apelam para as narrativas que se repetem a todo o tempo, o tempo todo. Então, o que nós, o que eu espero é que a CPI agora parta para uma investigação alargada, levando em consideração justamente os indícios de práticas ilícitas no âmbito dos estados. Bilhões e bilhões de reais foram encaminhados aos estados e municípios para fazer o enfrentamento à Covid-19. O que foi feito com esse recurso? Se nós queremos um relatório que seja consistente, essas informações, essas respostas precisam ser dadas no âmbito da CPI. Obrigada, senador. Obrigado, gente.